Vocês estão prontas crianças? Estamos capitão! Eu não ouvi direito! Estamos capitão! Oh! Mimigo abacaxi e mora no mar Abacaxi, casa, bata! Venha fora, malé! Vem cá! Abacaxi, casa, bata! Nenhuma bobagem é o que você quer Abacaxi, casa, bata! Um dia bruna, sabote, problemas com peixe Abacaxi, casa, bata! Ai meu pai! E aí seus Danoneu, tudo bom? Pô meu Deus do céu, mas eu não aguento não com calor desse meu padre Bom galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Bom galera, antes de começar o vídeo aqui eu queria pedir pra vocês me seguirem numa rede social que eu tô usando muito, velho Que é o Vigo Vídeo Rapaziada, lá eu tô postando um vídeo quase todo dia Lá eu tô postando uns vídeos também muito engraçados Garela... Ah, Garela Galera, e o mais bom de tudo do Vigo Vídeo é que você ganha dinheiro pra fazer vídeo Olha aí, pra vocês verem como a modernidade tá avançando Galera, então faça já o download do Vigo Vídeo e vão lá e me segue O link do meu Vigo Vídeo vai tá aqui na descrição Me segue lá Galera, e outra coisa, eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no meu Instagram Vão lá na minha última foto do Instagram e comentem, vim pelo vídeo novo Que eu vou tá respondendo vocês, curtindo o comentário Vou fazer... É o que der pra fazer eu faço Bom, galera, e hoje eu vim aqui fazer um quadro que vocês gostam muito Que é as imitação, né? Como vocês gostaram dos dois vídeos que eu fiz imitando MCs Hoje eu vim aqui trazer imitando os sertanejos Galera, se vocês quiserem que eu continue trazendo esse quadro de imitação aí Deixa o like aí Se esse vídeo aqui bater 20 mil likes Eu continuo trazendo essa imitação meia doida aí Mas eu vou trazer Então vamos deixar de enrolação e vamos aqui pra imitação Até rimou Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Onde as faltas dos meus planos do que eu tava procurando Eu achei Não sei cantar a música? Como é que eu tô querendo cantar? Você não sei cantar? Mas eu quero um dia disso Sei que eu quero Sentir o beijo dela O que nem me lembro Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo Esse arroz é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada e o couro tá comendo O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Decide aí Enquanto eu vou dar umas voltas na cidade Mas pense bem que é pra não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Pena que acabou Na vida não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor pela última vez E eu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Quando eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Ou um cara carente Dormi na praça Pensando nela Dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você tem que fazer o que? Você deixa o seu like, se você for novo no canal Você se inscreve no canal Ativa as notificações aí, o sininho aí Para o Youtube avisar você Quando tiver vídeo novo Então é isso aí, gente, tamo junto É nóis e tchau Tchau